E a defesa pessoal, galera, aonde que ela tá no nosso jiu-jitsu? Bora conversar sobre esse assunto, que é um assunto que já tá ficando esquecido no nosso meio. Fala, galera! Rafael Pinheiro aqui na área. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp da galera aí das academias. E bora pra gente conversar sobre um assunto que é de extrema importância no jiu-jitsu e que tá ficando de lado. Mas antes de tudo, eu queria agradecer duas pessoas, a primeira delas, que é o Alexandre, meu faixa preta, meu amigo, me presenteou com essa camiseta autografada pelos meus ídolos, Minotauro, Minotouro, Luiz Doria e Ronaldo Jacaré. Xã, valeu, adorei. É a primeira e a última vez que eu uso a camiseta, que ela vai ser enquadrada, então eu fiz maior questão de gravar o vídeo hoje com esse presente. Obrigado, meu amigo. E a segunda pessoa que eu queria agradecer é o meu grande amigo José Neto, um dos pioneiros do jiu-jitsu, se não o pioneiro do jiu-jitsu, de Uberaba, da nossa cidade, que é onde eu resido, e que deu a ideia sobre esse vídeo. Então bora lá pra gente falar sobre um assunto de extrema importância e a defesa pessoal, aonde que a defesa pessoal tá no nosso jiu-jitsu. Galera, vamos voltar lá atrás com esse indivíduo aqui, nosso patriarca, o nosso mestre, Hélio Grace. Galera, o jiu-jitsu nasceu com a premissa, com o princípio do menor ter artifícios de se defender do maior, do mais fraco, se defender do mais forte, e assim por diante. O jiu-jitsu nasceu da defesa pessoal, ou seja, ele vem de uma base, da raiz, em que conforme os anos foram passando, a modernidade veio crescendo, as vertentes do jiu-jitsu vieram nascendo, que é os campeonatos, os seminários, eventos de lutas casadas, aí vieram as modificações do que foi criado, que é as modificações dos campeonatos, as modificações das regras, criaram regras, e nesse meio do caminho, a nossa defesa pessoal, ela foi ficando de lado nas academias e nas escolas. A parte de base, o fundamental, ele foi deixado de lado, está sendo deixado de lado. Algumas escolas têm ainda como base a defesa pessoal, e a parte inicial do jiu-jitsu, os fundamentos do jiu-jitsu. E isso é de suma importância para que a nossa raiz seja perpetuada, porque se os moldes hoje do jiu-jitsu ficarem só com base na atualidade, nós vamos, a gente está apagando a história do jiu-jitsu. Aí eu já entro em outro ponto, porque se a defesa pessoal é esquecida, quando acontecer, se acontecer, Deus o livre guarde, se acontecer alguma coisa na rua com algum indivíduo, você não vai pedir para esse cara colocar um kimono para você puxar para a guarda, puxar para a guarda na rua, pessoal, uma coisa que praticamente não vai existir, porque se está em dois, um vem e dá um chute na cabeça, acabou. Ou seja, partindo do princípio que a defesa pessoal, necessariamente, não que a gente vai ter que usar, mas que a gente possa precisar vir a usar um dia, a gente precisa ficar por cima. Então, as técnicas, 70%, 80% das defesas de técnica, de defesa pessoal, elas priorizam o indivíduo a ficar por cima. Para quê? Para a gente ter vantagem de domínio, para a gente ter a vantagem posicional, e para a gente ter a vantagem do mais fraco, dominar o mais forte, do menor, dominar o maior. Ou seja, aqui eu faço das minhas palavras, porque elas servem para mim também. A gente fica hoje, nós professores, a gente está priorizando tudo o que vem na atualidade, o que tem de mais moderno dentro do jiu-jitsu, e o princípio básico nós estamos deixando de lado. E isso, hoje ele me puxou, no último vídeo, aliás, hoje não, porque vai subir no meio da semana, mas ele me puxou isso da ideia, que o nosso conceito, dos nossos patriarcas, está sendo deixado de lado. Automaticamente, a história está sendo esquecida, porque o aluno, hoje, os nossos alunos de jiu-jitsu, eles lembram dos últimos campeões, dos últimos anos, campeão mundial, campeão pan-americano, campeão brasileiro, e o campeão europeu. Automaticamente, campeões do ADCC. Só que, se a gente perguntar, para os nossos alunos novos, hoje, dos ícones do jiu-jitsu, eles vão lembrar do Hélio, porque a gente fala dele direto, mas, entre essa safra do patriarca, dos filhos do Hélio, e os primeiros grandes lutadores de jiu-jitsu, eu te garanto, que 90% dos frequentadores das academias não vão saber, não vão saber quem é a Mauri Biteti, não vão saber quem é Zé Maris Perri, se a gente pular um pouquinho, não vão saber quem é Rodrigo Cumprido, pé de pano, esses são grandes nomes, grandes ícones do jiu-jitsu, que fizeram, se não me engano, só Rodrigo Cumprido que não, tirando ele, os outros, fizeram vale tudo, não é nem MMA, fizeram vale tudo, apenas praticando jiu-jitsu, ou seja, eles faziam lutas à vera, quando, antes do MMA existia o vale tudo, apenas com o jiu-jitsu, e a base deles era a defesa pessoal, e a base deles era a defesa pessoal, fintar, quedar, cair por cima, passar, montar, pegar, machucar o menos possível, para executar o jiu-jitsu de qualidade e bem feito, fica aqui então o meu alerta pessoal, para que nós professores, a gente resgate toda essa história, toda a nossa raiz, todo o nosso conteúdo, e que isso faça parte da nossa grade de horário, para que todos os nossos alunos, que estão ingressando na nossa modalidade, que estão ingressando no nosso meio, eles saibam de onde surgiu tudo isso, para onde a gente está indo, beleza? Essa é a minha forma de agradecer o Alexandre pela camiseta, e agradecer o Zé pelo tema de hoje, e eu gostaria aqui, deixo registrado, que é o cara que eu estou esperando liberar, porque eu quero gravar com ele, porque é um cara que tem, ele é uma enciclopédia de jiu-jitsu, de tanto amor que ele transborda, dentro dele com isso, Zé, obrigado meu amigo, galera, esse foi o meu, alguns centavos, sobre esse tema, gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, aliás, o que vocês preferem? A defesa pessoal, ou jiu-jitsu moderno, competitivo? deixa aí nos comentários, vamos fazer uma resenha sobre isso, para a gente poder gerar novos conteúdos sobre isso, mas vai lá pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, e compartilha com a galera aí o vídeo, big os!